Oeste, oeste, oeste Olha a pisadinha, ó Começa se horrível Vem da semana, não vem nada pra contar Eu vou pra pra, vou beber, raparinha Vem da semana, não vem nada pra fazer Eu vou pra pra, vou curtir, eu vou beber É no meio da semana, não vem nada pra contar Eu vou pra pra, vou beber, raparinha Cheio de piriguete, cheio de paticinha Todas elas tá curtindo a pisadinha Olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha a pisada, olha a pisada Olha a pisada, olha a pisada O solzão da mulherada Eu sou piriguete, danço a coroa Quero ver você dançar minha pisada numa boa Dança piriguete, dança coroa Quero ver você dançar minha pisada numa boa Mas minha pisada tá solzão Tá tocando em todos os paredão Mas minha pisada tá solzão Tá tocando em todos os paredão Dança piriguete, capisada, que pertenço Dança piriguete, minha pisada, dance Dança piriguete, capisada, que pertenço Dança piriguete, minha pisada, dance Dança piriguete, capisada, que pertenço Dança piriguete, minha pisada, dance Meio da semana não tem nada pra frotar Eu vou pra pra, vou beber, rapariga É no meio da semana não tem nada pra fazer Eu vou pra pra, vou curtir, eu vou beber É no meio da semana não tem nada pra frotar Eu vou pra pra, vou beber, rapariga Cheio de piriguete, cheio de patosinha Todas elas tá curtindo a pisadinha Cheio de piriguete, cheio de patosinha Todas elas tá curtindo a pisadinha Olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha a pisadinha, olha a pisada Olha a pisada, olha a pisada Eu sou a Zona Mulherada Dança piriguete, dança a coroa Quero ver você dançar minha pisada numa boa Dança piriguete, dança a coroa Quero ver você dançar minha pisada numa boa Dança piriguete, minha pisada que pertence Mas minha pisada tá sonzão, tá tocando em todos os paredão Mas minha pisada tá sonzão, tá tocando em todos os paredão Este, este, este E essa faz pascadinha, para babar aí, viu? Ei, lagasseira! E essa mina é só, e essa mina é um카, por outro beat dela Na cidade sinto, e essa mina é só, essa mina é um카, por outro beat dela Na cidade sinto, cometer no Facebook, ela tem mais de milhão Coloquei na internet, novo refrão Cometer no Facebook, ela tem mais de milhão Coloquei na internet, novo refrão Chupengaracham, chupengaracham, chupengaracham Você vai achar bom te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Te pegar de lado, te pegar de frente Te pegar de lado, você vai achar, porra Te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Pô, bagaceira Ei, pode se ler Essa mina sou e essa mina é um pipô no tweet dela Tá cheio de seguidor Essa mina sou e essa mina é um pipô no tweet dela Tá cheio de seguidor Vou meter no Facebook, ela tem mais de um milhão Coloquei na internet, novo refrão Vou meter no Facebook, ela tem mais de um milhão Coloquei na internet, novo refrão Te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Te pegar de lado, te pegar de tchau Você vai achar, porra Te pegar no chão, te pegar no chão, te pegar no chão, você vai achar é bom Foda, este, este, este Banco do meu carro dá pra vingar, se quiser vou te mostrar Banco do meu carro dá pra vingar, se quiser vou te mostrar Baixa um banco meu amor, eu quero fazer amor Baixa um banco por favor, eu quero fazer amor Ai, vou mostrar como é que faz Ai, 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 seu gemido é bom demais Ai, vou mostrar como é que faz Ai, 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 seu gemido é bom demais Boa, seu safone E pra cantar comigo meu brother, ator, e meu cordeoto Do top music Chega lá, meu filho Deixa comigo meu amigo, Jenis E esse banco do meu carro dá pra vingar, se quiser vou te mostrar Banco do meu carro dá pra vingar, se quiser vou te mostrar Baixa um banco meu amor, eu quero é fazer amor Baixa um banco meu amor, eu quero é fazer amor Ai, 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 ai O meu amigo é o Abando FM Venha na cidade da Avenida Lopes E toca fazer paixão É isto É isto É isto Gosto de tocar forró Gosto de me divertir Onde tem mulher bonita Vou botar pra sacudir Gosto de tocar forró Gosto de me divertir Onde tem mulher bonita Vou botar pra sacudir A balada está quente Só tem mulher não Curtindo É o James na maior empolgação A balada está quente Só tem mulher não É curtindo Forró do estrela Na maior empolgação O DJ aumenta o som Que a galera quer curtir Com o Rugenie do estilo Vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que a galera quer dançar Com o Rugenie do estilo Que chegou para ficar O DJ aumenta o som Que as gatinha quer curtir Com o Rugenie do estilo Que vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que as gatinha quer dançar Com o Rugenie do estilo Que chegou para ficar Um abraço amigo Beto Primeiro compositor Posso inserir aí Moral Passando de tocar porró Passando de me divertir Onde tem mulher bonita Vou botar pra sacudir Passando de tocar porró Passando de me divertir Onde tem mulher bonita Vou botar pra sacudir A balada está quente Só tem mulher não É curtindo É no tênis Com o Rugenie do estilo Com o Rugenie do estilo Que vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que a galera quer curtir É o Rugenie do estilo Vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que a galera quer dançar Com o Rugenie do estilo Que vai botar pra balançar O DJ aumenta o som Que a galera quer curtir Com o Rugenie do estilo Vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que a galera vai dançar Com o Rugenie do estilo Que chegou para ficar E dançar Porra que igual eu digo É igual escama de peixe Uma tarde ou outra É meu amor O DJ aumenta o som Que vai botar Oeste, oeste, oeste Fui numa festa na casa do amigo meu chegando lá e veja só o que aconteceu Tinha uma menina bonita pra danar, eu falei com meu amigo pra me apresentar Meu amigo não vacilou, a Daniela me apresentou Fui numa festa na casa do amigo meu chegando lá e veja só o que aconteceu Tinha uma menina bonita pra danar, eu falei com meu amigo pra me apresentar Meu amigo não vacilou, a Daniela me apresentou O primeiro beijo, eu ganhei, vencei comigo Já beiquei O primeiro beijo, eu ganhei, vencei comigo Já peguei Foi um beija, beija Foi um rela, rela Fiquei sozinho com a Daniela Foi um beija, beija Foi um rela, rela Fiquei sozinho com a Daniela Mais da hora de fazer amor A Daniela me foi de caô Mais da hora de fazer amor A Daniela me foi de caô Eu comecei a me estressar Pra Daniela comecei foi a falar Eu comecei a me estressar Pra Daniela comecei foi a falar Cê não sabe o que é amor Cê não sabe o que é amar Todo dia é o mesmo Blá, blá, blá Cê não sabe o que é amor Cê não sabe o que é amar Todo dia é o mesmo Blá, blá, blá Cê não sabe o que é amor Cê não sabe o que é amar Todo dia é o mesmo Blá, blá, blá É, paixão, hein Para a mão, só pode se ver Fui numa festa na caixa de um amigo meu Chegando lá e disse só o que aconteceu Tinha uma menina bonita pra danar Eu falei com meu amigo pra me apresentar Meu amigo não vacilou A Daniela me apresentou Fui numa festa na caixa de um amigo meu Chegando lá e disse só o que aconteceu Tinha uma menina bonita pra danar Eu falei com meu amigo pra me apresentar Meu amigo não vacilou A Daniela me apresentou Primeiro beijo Eu ganhei, vencei comigo Já bequei primeiro beijo Eu ganhei, vencei comigo Já peguei e vou beija, beija Vou rela, rela, fiquei sozinho com a Daniela Vou beija, beija, vou rela, rela Fiquei sozinho com a Daniela Mais da hora me fazer amor A Daniela me foi de calor Eu comecei a me estressar A Daniela comecei, fui a falar Cê não sabe o que é amor Cê não sabe o que é amar Todo dia eu mesma Blá 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 Cê não sabe o que é amor Cê não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Todo dia eu me embolaba pra... Sucesso! É só pra moçar, olha a latinha aí Forró de estilo Aulivo Tome, tome forró Toma o pisque de bolo Passa em gasolina, tô no braço pra menina Vou botando pra morrer, hoje eu vou beber Hoje eu vou embriagar, vou abrir o meu gravão Pra galera balançar, toma o pisque de bolo Passa em gasolina, tô no braço pra menina Vou botando pra morrer, hoje eu vou beber Hoje eu vou embriagar, vou abrir o meu gravão Pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Vida espiriguete, pra cair no forró Eu sou um tomotivo e só tome for de estilo Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Vida espiriguete, pra cair no forró Eu sou um tomotivo e só tome for de estilo Hoje eu vou embriagar, vou abrir o meu gravão Pra galera balançar, toma o pisque de bolo Passa em gasolina, tô no braço pra menina Vou botando pra morrer, hoje eu vou beber Hoje eu vou embriagar, vou abrir o meu gravão Pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Vida espiriguete, pra cair no forró Eu sou um tomotivo e só tome for de estilo Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Vida espiriguete, pra cair no forró Eu sou um tomotivo e só tome for de estilo Oh, moral, hein? Oh, peste, ó Oeste, oeste, oeste Vindo ao estudo, gravando tudo ao vivo Eu só me trago isso, eu vejo o Red Bull Hoje eu tô podendo e vou falar pra tu Eu só me trago isso, eu vejo o Red Bull Hoje eu tô podendo e vou falar pra tu Hoje eu tô bebendo, tô na condição Tô pegando, é mulher de montão Hoje eu tô bebendo, tô na condição Tô pegando, é mulher de montão Só na condição, tô na pegação Tô pegando, é mulher de montão Tô na condição, só na zaração Tô pegando, é mulher de montão Red Hanux, Red Pageiro Pegou na balada, começou o desmantelo Red Hanux, Red Pageiro Pegou na balada, começou o desmantelo Red Hanux, Red Pageiro Pegou na balada, começou o desmantelo Hoje eu tô me trago isso, eu vejo o Red Bull Hoje eu tô podendo e vou falar pra tu Hoje eu tô podendo e vou falar pra tu Hoje eu tô bebendo, tô na condição Só na zaração, tô pegando, é mulher de montão Red Hanux, Red Pageiro Pegou na balada, começou o desmantelo Red Hanux, Red Pageiro Pegou na balada, começou o desmantelo Red Hanux, Red Pageiro Pegou na balada, começou o desmantelo Red Hanux, Red Pageiro Pegou na balada, começou o desmantelo Puxa, pode se levar ao Leste, oeste, oeste Alô, amigos do Sineso, sabe que a porra de cima é nóis, macho velho Alô, galera, tô curtindo uma boa Tô tomando um sol, até aqui não vai na boa Alô, galera, tô curtindo uma boa Tô tomando um sol, até aqui não vai na boa Alô, galera, tô curtindo uma boa Tô tomando um sol, até aqui não vai na boa Aqui não vai na boa Só tem mulher bonita, copinho de modelo, jeitinho de artista Que não vai na boa Só tem mulher bonita, copinho de modelo, jeitinho de artista Que não vai na boa Só tem mulher bonita, copinho de modelo, jeitinho de artista Quando a gente vai cada vez tá melhor Só tem mulher bonita pra a gente arrochar o nó Quando a gente vai cada vez tá melhor Só tem mulher bonita pra gente arrochar o nó E quebra, 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 quebra a sonhada Tô pegando um tondo, sou que saber de nada Tô pegando um tondo, sou que saber de nada Tô pegando um tondo, sou que saber de nada Poma moçada e conseguimos também Alô galera tô curtindo uma boa, tô tomando um solfé aqui num berna-boa Alô galera tô curtindo uma boa, só tem mulher bonita, copinho de modelo, jeitinho de artista Aqui no bar da boa, só tem mulher bonita Com filho de modelo, jeitinho de autista Aqui no bar da boa, só tem mulher bonita Com filho de modelo, jeitinho de autista Onde a gente vai e cada vez tá melhor Onde a gente vai e cada vez tá melhor Onde a gente vai e cada vez tá melhor Onde a gente vai e cada vez tá melhor Onde a gente vai e cada vez tá melhor Onde a gente vai e cada vez tá melhor Onde a gente vai e cada vez tá melhor Tem mulher bonita pra jeitinho de autista E quebra, 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 quebra a sonhada Tô pegando todas, eu quero saber de nada E quebra, 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 quebra a sonhada Tô pegando um todo, sou quer saber de nada Tô pegando um todo, sou quer saber de nada Tô pegando um todo, sou quer saber de nada É o JN2C, eu quero é ver copiar É o JN2C, eu quero é ver copiar É o JN2C, eu quero é ver copiar Sou da mamãe, também dá papão Eu chego na malade, eu sou de vagabão Eu sou da mamãe, também dá papão Eu chego na malade, eu sou de vagabão Sou da mamãe, também dá papão Eu chego na malade, eu sou levado a pau Eu danço com a gordinha, eu danço com a maguinha Eu danço com o periguete, também é patocinha Eu danço com a maguinha, eu danço com a gordinha Eu danço com o periguete, também é patocinha Eu chego na malade, gera confusão Todo mundo grita, é o JN sapatão Chego na malade, gera confusão As gatinhas gritam, é o JN sapatão Ha ha ha, ha 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 É o JN2C, eu quero é ver copiar Ha ha ha, ha 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 É o JN sapatão, eu quero é ver copiar Ha ha ha, ha ha É o JN2C, eu quero é ver copiar Ha ha ha, ha ha É o JN sapatão, eu quero é ver copiar Ai, 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 foi escapatinha Ai, 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 foi escapatinha Ai, 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 foi escapatinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Ô, vai lá, sei Aô, na via, ó escapatinha Oeste, 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 oeste Foi um convidado pra eu tocar, foi o vorró Nossa cidadinha aproximada do interior Chegando lá, aviseu o moreninho Chamei, ela vem comigo e foi essa Chegando lá, aviseu o moreninho Chamei, ela vem comigo e foi essa Ela vem com meu xe balançar Eu batim, coxa, rala, coxa, rala Ouço lá no canto da parede Com meu xe faz o amor Batim, coxa, rala, coxa, rala Ouço lá no canto da parede Com meu xe faz o amor Gente se ramou e não usou a camisinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Gente se ramou e não usou a camisinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Ai, 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 foi escapadinha Ai, 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 foi escapadinha Ai, 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 foi escapadinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Ó, acerei Alô, moçal, no banheiro de baixo Ó, escapadinha Fala esse louco Foi no convidado, vou tocar, foi o borró Nossa cidadinha pra cima do interior Foi no convidado, vou tocar, foi o borró Nossa cidadinha pra cima do interior Chegando lá, aviseu a moreninha Samei, ela fica comigo, foi dançar Ela veio e comecei a me balançar Eu bati, coxa, rala, coxa e rala Ouço lá no canto da parede Comecei a fazer amor Bati, coxa, rala, coxa e rala Ouço lá no canto da parede Comecei a fazer amor Gente se ramou e não usou a camisinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Gente se ramou e não usou a camisinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Ai, ai, ai Foi escapadinha Ai, ai, ai Foi escapadinha Ai, ai, ai Foi escapadinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Ai, ai, ai Foi escapadinha Ai, ai, ai Foi escapadinha Ai, ai, ai Foi escapadinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Oh, escapadinha Se liga aí, viu moreninha Balançando, olha Juninho, só pra ver meu brother Essa bagunçada, bandeira de baixo aí, ó Oh mena, essa mozada aí que maravilhosa, viu? Oh, este, este Ô DJ, agora deixa eu te falar Toca pisadinha, só se fã no P.A. Alô, gassom, agora traga geladinha Tô comendo água, só com o tido gozadinho Alô, DJ, agora deixa eu te falar Toca pisadinha, só se fã no P.A. Alô, gassom, agora traga geladinha Tô comendo bagunça, rotina, gozadinha Alô, DJ, agora deixa eu te falar Toca pisadinha, só se fã no P.A. Não ouvi o conselho da minha mãe Vem fã do meu pai Puta pra caralho, puta pra caralho Papai me diz, me falou como é que é Tem que ser bem safadinho pra agradecer, mulher Papai me diz, me falou como é que é Tem que ser bem safadinho pra agradecer, mulher Safadinho, safadão Pega a mulherada só no pisadão Safadinho, safadão Pega a mulherada só no pisadão Safadinho e na líquida a zoeira Sou moleque doido e nasci fã no Bandeira Safadinho, safadão Sou moleque doido e só filho do Betão Safadinho, safadão Pega a mulherada só no pisadão Safadinho e na líquida a zoeira Sou moleque doido e nasci fã no Bandeira Safadinho, safadão Sou moleque doido e só filho do Betão É, bicho! O DJ agora deixa eu te falar Toca pisadinho só se fã no Bandeira Alô, braço, agora troca geladinho Tô comendo água só com o tido e com o Zadinho Alô, DJ agora deixa eu te falar Toca pisadinho só se fã no Bandeira Alô, gaço, agora troca geladinho Tô comendo água só com o tido e com o Zadinho Alô, DJ agora deixa eu te falar Toca pisadinho só se fã no Bandeira Alô, gaço, agora troca geladinho Tô comendo água só com o tido e com o Zadinho Não ouvi o conselho da minha mãe, ouvi foi do meu pai Puta pra caralho, puta pra caralho Papai me diz que falou como é que é Tem que ser bem safadinho pra agradar essas mulheres Papai me diz que falou como é que é Tem que ser bem safadinho pra agradar essas mulheres Safadinho, safadão, pega a mulher a dança no pisadão Safadinho, safadão, pega a mulher a dança no pisadão Safadinho e não é ligo pra zoeira Sou moleque doido e não se foi do bandeira Safadinho e não é ligo pra zoeira Sou moleque doido e não se foi do bandeira Safadinho, safadão, sou moleque doido e não se foi do bandeira Safadinho e não é ligo pra zoeira Sou moleque doido e não se foi do bandeira Safadinho, safadão, sou moleque doido e não se foi do bandeira Com muito orgulho, viu? O estilo é este Sabe o que eu acho, gatinha? Você é pouco, hein? Sabe o que eu acho, gatinha? Pra pegar a mulherada, você tem que ter carrão Pra pegar a mulherada, você tem que ter carrão Ao vivo Dança gatinha Abra a malição do som, a bagaceira começou Vamos dançar um mijador com mijador Abra a malição do som, a bagaceira começou Vamos dançar um mijador com mijador Olha o rouco do motor, escuta o som no paredão Sou o geni, só pego o mulherão Olha o rouco do motor, escuta o som no paredão Sou o geni, só pego o mulherão Você pode ser igual, tá no brand pitch Se não tem iro, você pega seu agripe Você pode ser igual, tá no brand pitch Se não tem iro, você pega seu agripe Pra pegar a mulherada, você tem que ter carrão De novo, busca a mulher de montão Pra pegar a mulherada, você tem que ter carrão De novo, busca a mulher de montão Pra pegar a mulherada, você tem que ter carrão De novo, busca a mulher de montão Pode ser ao vivo O estilo é este Virtua Estúdio, gravando tudo ao vivo O estilo é este É forró de estilo, tá tocando pra você É forró de estilo, tá tocando pra você Chego na balada, danço até amanhecer Eu danço, 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 danço com você Eu chego na balada, a gente bota pra adorar Bota, 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 bota mesmo pra quebrar Eu não tenho um fosco, nem fica pituvinada Me dei de bem com a mulherada Eu não tenho um fosco, nem fica pituvinada Me dei de bem com a mulherada Hoje eu tô de boa, estou contente Sou o geni do ensino, raparigueiro do momento Hoje eu tô de boa, estou contente Sou o geni do ensino, raparigueiro do momento Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Que toa estúdio da aventura, ouvimeio É forró, india-se É forró, india-se, não tá tocando pra você É forró, india-se, não tá tocando pra você Ha, 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 ha É forró, india-se, não tá botando pra quebrar Ha, 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 ha É o genio safadão, tá botando pra quebrar Eu chego na balada, danço até amanhecer Danço, 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 danço com você Chego na balada, já te bota pra adorar Com essa mulherada até o dia eu clarear Não tem um fosco, nem fica fiturinada Me entende bem com a mulherada Hoje eu tô de boa, estou com a peça Onde é tudo isso, lá barrigueiro do momento Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Aê, porra de sila aí, ó Botando pra moe, hein Oh, 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 oh Toa de rolê, ou toa de rolê No final de semana Pode botar a pé Toa de rolê, ou toa de rolê No final de semana Pode botar a pé Tem uma hora, eu só curto ele, carrão Eu sou o Genius, o Playboy Garanhão Tem uma hora, eu só curto ele, carrão Eu sou o Genius, o Playboy Garanhão Pura adrenalina, curti e som Todo mundo grita o Playboy Garanhão Pura adrenalina, curti e som Todo mundo grita o Playboy Garanhão Muita adrenalina, a condição, todo mundo grita é o playboy garanhão Já que estou aqui eu vou botar para moer, essas periguete vem aqui só pra me ver Já que estou aqui eu vou mostrar a minha ação, sou um jênis, o playboy garanhão Já que estou aqui eu vou botar para moer, essas periguete vem aqui só pra me ver Já que estou aqui eu vou mostrar a minha ação, sou um jênis, o playboy garanhão Já que estou aqui eu vou botar para moer Essas meninguete vem aqui só pra me ver Tua de rolê e eu tô mais de rolê No final de semana, pode botar fé Tua de rolê e eu tô mais de rolê No final de semana, pode botar fé Teu moral, eu sou puta de carrão Eu sou o James Overboy Garanhão Teu moral, eu sou puta de carrão Eu sou o James Overboy Garanhão O Teco da Esquina, todo mundo me conhece Quando eu seco, lasco e ligadinho Que assim no Boteco da Esquina Todo mundo me conhece Quando eu seco, lasco e ligadinho Por adrenalina, curtição Todo mundo grita, é o James Safadão Por adrenalina, curtição Todo mundo grita, é o James Safadão Já que estou aqui eu vou botar para moer Essas meninguete vem aqui só pra me ver Já que estou aqui eu vou mostrar a minha ação Sou o James Overboy Garanhão Já que estou aqui eu vou botar para moer Essas meninguete vem aqui só pra me ver Já que estou aqui eu vou mostrar a minha ação Sou um húdienes, um playboy em garanhão Bola balança, sou vivão Bola meu amigo Jônio, macarrão, segura em baixo Alô Jônio, tira o ombro da frente, tapa pra galera, vai, viu Morena, linda, não do meu coração, de pra cá vamos dançar Com o Jônio, ninguém se quer ficar parado, eu quero vivo e mexer Morena, linda, não do meu coração, de pra cá vamos dançar Com o Jônio, ninguém se quer ficar parado, eu quero ver tu remexer Quero ver tu remexer, quero ver tu rebolar, quero ver tu requebrar E ninguém fica parado, quero ver tu remexer, quero ver tu rebolar Quero ver tu requebrar, e ninguém fica parado Um doidinho na boquinha vai deixando dar o chão, é gostosinho da sensual Com o Jônio, ninguém se quer ficar parado, eu quero ver tu remexer Quero ver tu remexer, quero ver tu rebolar, quero ver tu requebrar E ninguém fica parado Quero ver tu remexer, quero ver tu rebolar Quero ver tu requebrar, e ninguém fica parado Morena, linda, não do meu coração, de pra cá vamos dançar Com o Jônio, ninguém se quer ficar parado, eu quero ver tu remexer Morena, linda, não do meu coração, de pra cá vamos dançar Com o Jônio, ninguém se quer ficar parado, eu quero ver tu remexer Quero ver tu remexer, quero ver tu rebolar, quero ver tu requebrar E ninguém fica parado, quero ver tu rebolar, quero ver tu requebrar E ninguém fica parado, o dedinho na boquinha vai deixando dar o chão Tá gostosinho da sensual, com o Jônio, ninguém se quer ficar parado Eu quero ver tu remexer, quero ver tu remexer, quero ver tu rebolar, quero ver tu requebrar E ninguém fica parado, quero ver tu remexer, quero ver tu rebolar, quero ver tu requebrar E ninguém fica parado Nasce, nasce Ó o Jônio, vaca, o sol da guitarra, ó Vai, vai, vai